Matinho em alta definição, mano, sério, cara, aquele céu de PNG, tá ligado? Hoje eu acordei um pouco nostálgico, então resolvi entrar no COD 2, e por incrível que pareça ainda tem player em 2021. Cara, eu tenho uma mania que quando eu vou falando, eu vou cada vez me afastando mais do microfone, quando eu vou ver o microfone tá lá no outro lado da mesa. Mas é, eu gravei bastante vídeo nesse COD, ele era meio que um escape pra mim, saca? Porque eu andava pra ficar mais de boinha fazendo os comentários legais, e sei lá, Esse, pra mim, é o COD mais raiz de todos, tá ligado? Não tem streak, perk, não tem nada, é simplesmente arma e... Arma, já era. Eu lembro que eu comecei a jogar ele no Playstation 2, era uma versão diferente lá no Play 2. Foi aqui que começou tudo, basicamente, pra mim, assim, de eu gostar bastante de COD, só que eu só comecei a jogar de sniper mesmo no MW2. Fazer bastante vídeo aqui, porque é um serverzinho que é misto, tá ligado? Alguns são box, outros são players. No COD 2 eu... Meu Deus, mano, esse mano, velho, os caras tão cracudos demais. Vai ser louco, hein? COD 2 é o COD mais... Caraca, velho, deixa eu falar, figado! Tem um feeling muito gostoso de jogar. Aqui tem 4 snipers, e dá pra jogar com todas elas sem scope também. Não, na verdade, só 3 sem scope. Aí eu vou tentar dar uma variadinha, só pra matar um pouco a saudade. Nossa, que flint, velho. Aqui é igual deixar o Cold War, tá ligado? Você toma um tirinho e o bagulho vai lá pra lua da tua mira. Eu acho engraçado uma parada que o COD tem, que qualquer COD que tu jogue, o feeling é parecido, sabe? É uma parada que nenhum outro jogo tem. Sempre o feeling é o mesmo. Mano, esse carinha se quebrando pro lado, tá me deixando... Vou pegar o snipers. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Caraca, esse maluquinho tá me caçando pelo mapa, velho. Meu Deus do céu. Acho que a última vez que eu gravei vídeo de COD 2, tinha um carinha com uma cabeça de pato lá, mano. Não era pato, era o... Como que isso fala? Octodead? Eu não sei nem se eu consigo achar isso, velho. A minha sensibilidade aqui tá bem diferente. Ao mesmo tempo que ela tá baixa, ela tá alta, não sei explicar. Ela acho que fica baixa quando tá dentro do escopo. Isso aí. Os maluquinhos tão tudo pulador, velho. Mano, os caras não jogavam assim. Nossa. É muito gostoso jogar esse COD aí. É muito gostoso, cara. Eu não tenho nem como explicar assim. Eita, ultimate, como vai? Que isso. Vamos cortar isso do vídeo, fazendo favor. O cara não me olhou em nenhum momento. Mó paz. Mas a sensibilidade dentro do escopo tá bem baixa. Nos CODs atuais, assim, eu sou acostumado a jogar com a velocidade dentro do escopo um pouco mais alto do que a de fora. Vamos jogar um pouquinho de... Não, site. Mano, eu não consigo passar pela janela, velho. Desgraça. Mano, eu juro que dá pra passar por aqui. Aí. Boy. Esse mapa é modificado, tá ligado? Não é o mapa original do jogo. Então, eu tô perdidaço. Não faço a mínima ideia de onde que eu tô indo. O cara dando dropshot. Tem umas arminhas muito clássicas aqui, né? Quem jogou no W-W2 não deve lembrar da STG. É uma das armas mais fortes lá. Ah, que? Que isso, mano. Sai do campo, velho. Vem. Vem. Caraca, pena que eu não sei onde que eu tô no mapa. Só isso. Ah, não, não. Ah, velho. Meu Deus, mano. Que streak que eu tava. Que isso, cara. Chega um pouquinho de mozinha agora. Eu gosto de usar ela naqueles mapinhas de gelo. Combina bastante com esse scope coberto, assim. Eu tentando inspecionar a arma, eu cliquei no chat. Beleza. O maluco vem bufando, velho. Meu Deus do céu, que mira é essa? Eu ia reclamar do cara camperando, mas deixa quieto. Campera aí, velho. Squad cheio de matchmaking não me permite mais ver os cara pinando, assim. Tudo mirou, matou. Rapidão. Tá o cara onde tá, velho. Que rato, meu Deus. Vai sim, mano. Só vai. Meu Deus, deixa de ser rato, parceiro. Tá, eu tô tendo uma experiência mista agora. Tá da hora de jogar, mas os malucotão camperando igual uns animais, velho. Pra que isso? Nossa, spawn quebrado? Será sim? Esse spawn aqui é muito quebrado, velho. Não? Ai! Nossa, velho do céu. Sai, 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 sai. Meu Deus. Ai. Beleza. Ae, aqui o no scope ele vai muito mais reto do que o normal. Deixa eu ver se eu consigo. Você só tem que tá parada. Aí ele vai. Opa. Você, Kikado. Toma aí ban, galera. Fios bad. O ruim desse squad antigo é isso. Tipo, são servidores e são os ADM que cuidam e... Sei lá. Eu acho que o ADM tava jogando, tava dando as snipadas nele e ele não gostou não. Fui banido. Eu acho que não tem nem outro servidor, velho. E agora? Banido ao vivo, mano. Aí é fios. O que que eu... Ah, mano. Ah, velho. Tão gostando tanto de jogar. Ai, velho. Eu já tava afastado do mic de novo. Mano, eu tinha entrado no... O OG2R. Que era o code que eu ia fazer vídeo. Eu não ia fazer vídeo de code 2. E eu fui banido porque eu tava dando quickscope.